Eu me arrependo, Senhor, pelas minhas transgressões Eu sou um pecador Errei nas minhas decisões Pelas minhas vontades, me guiei Mas hoje quero mudar Por isso vou ao teu altar Pois eu tomo a decisão Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Deus, louva-me com as águas do perdão Águas que fluem do teu trono Pra o mar do esquecimento Me batiza com o Espírito Santo Que é a tua perfeição Vem ao teu altar Aonde tenho redenção Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Deus, louva-me com as águas do perdão Águas que fluem do teu trono Pra o mar do esquecimento Eu levarão Me batiza com o Espírito Santo Que é a tua perfeição Vem ao teu altar Aonde tenho redenção Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Mas hoje quero mudar Por isso vou ao teu altar Pois eu tomo a decisão Quero uma nova vida Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Eu levarão Deus, louva-me com as águas do perdão Águas que fluem do teu trono Pra o mar do esquecimento Eu levarão Me batiza com o Espírito Santo Que é a tua perfeição Vem ao teu altar Aonde tenho redenção Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Eu levarão Mas hoje quero mudar Por isso vou ao teu altar Pois eu tomo a decisão Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Eu levarão Deus, louva-me com as águas do perdão Águas que fluem do teu trono Pra mar do esquecimento Eu levarão Me batiza com o Espírito Santo Que é a tua perfeição E eu levarão Aonde tenho redenção Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro Vou passar pelo Rio de Janeiro Deus, louva-me com as águas do perdão Deus, louva-me com as águas do perdão Águas que fluem do teu trono Pra mar do esquecimento Eu levarão Me batiza com o Espírito Santo Que é a tua perfeição Virei ao teu altar Aonde tenho redenção Eu me arrependo, Senhor Pelas minhas transgressões Eu sou um pecado Virei nas minhas decisões Pelas minhas vontades Me guiei Mas hoje quero mudar Por isso vou me voltar Hoje eu tomo a decisão Quero uma nova vida Vou passar pelo Rio de Janeiro